Olha, policial de folga discute com o montador de móveis, atira no meio da rua e duas pessoas acabam baleadas por engano. Foi um pânico no bairro Taboazeiro, em Vitória. Uma das vítimas, um idoso de 62 anos, lavava o carro quando foi atingido no pescoço. Tudo aconteceu por volta das 11 da manhã neste bar que fica no bairro Taboazeiro, em Vitória. Segundo testemunhas, a confusão teria começado quando um policial, que é morador do bairro, estava de folga e bebia no local, reconheceu um jovem que foi ao bar para comprar refrigerantes. Eles discutiram e chegaram a entrar em luta corporal. Esta moradora estava na rua no momento em que os disparos foram efetuados. Ela conta o que viu. Por volta de 10h30 da manhã, o rapaz foi comprar um refrigerante no bar. Aí tinha um policial que estava bebendo com amigos. Aí ele sacou a arma, veio até o rapaz. O rapaz respondeu, a debater com ele em boca. O rapaz saiu fora, entrou para dentro de um distancionamento do prédio. O rapaz entregou o refrigerante a outra pessoa, voltou, foi para a rua para entrar dentro de um táxi. Foi aí que o policial de novo falou alguma coisa e ele revidou em palavras. E aí foi o que aconteceu. Ele sacou a arma e deu um tiro. No que ele deu um tiro, o rapaz saiu correndo, abaixou, saiu correndo. Os tiros atingiram na região do pescoço um idoso de 62 anos que lavava o carro na rua. Ele foi encaminhado ao hospital estadual de urgência e emergência. A família preferiu não falar sobre o assunto. Esse autônomo de 35 anos, que também mora no bairro, foi atingido de raspão na perna. Ele não quis gravar a entrevista. Eu particularmente fiquei apavorada, achando que foi o rapaz que foi atingido, que eu vim atrás, que eu fiquei gritando. E aí logo após as polícias apareciam para saber verdadeiramente o que foi ocorrido. O soldado, que segundo testemunhas, teria efetuado os disparos, foi encaminhado aqui para a divisão de homicídios de Vitória, onde permaneceu por mais de cinco horas prestando depoimentos. A advogada que representa a Associação de Cabos Soldados e Bombeiros do Estado também esteve aqui, mas ninguém quis se pronunciar sobre o assunto. A gente tem muitas crianças, tem muitas famílias que estavam passando na hora e a arma foi disparada na rua, no pleno 10 e meia da manhã, tinha muita gente na rua. Mas a gente fica assustado, fica com medo, fica com mais vontade de ficar dentro de casa preso com nossos filhos, devido a gente não saber de onde vai vir um tiro, de onde vai vir uma bala. A senhora tem toda a razão, dona Marleide. Sair de casa está virando desafio. Viver um tiroteio em plena manhã de domingo, ninguém merece. Bom, a Corregedoria da PM disse que acompanha o caso e o soldado envolvido na confusão está preso. Já a Polícia Civil confirmou que o militar foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Disse que a arma usada nos disparos não pertence à PM e que o militar apresentava sinais de embriaguez.